Música Bem, nós estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar neste momento. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E sabe, tem circunstâncias aqui, e muitas delas não são boas, são difíceis. Mas eu creio que Deus permite circunstâncias, porque Deus está mostrando para você quem Ele é. Nessas circunstâncias difíceis, Ele vai revelar a você o caráter dEle, o caráter de fidelidade, que Ele é fiel na tua vida. O caráter que provê, mesmo passando pela luta, Deus não tem deixado faltar o alimento necessário na tua vida. Provendo pessoas para te abençoar, pessoas para orar com você, provendo, sabe, aquilo que é tão necessário. E às vezes Deus permite essas dores, que estão aqui mencionadas, portas fechadas. Porque Ele está trabalhando a nossa vida, revelando quem Ele é, a pessoa que Ele é, o amor que Ele é. E também nos preparando para algo maior, para maiores bênçãos. Nós vamos orar nesta manhã, nesta hora, pela vida da Nazir. A Nazir fala que ela tem uma dívida de um carro que ela vendeu para uma moça, e essa pessoa não tem assumido o compromisso. Nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo venha tocar no coração dessa pessoa, porque não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que essa pessoa vai ver o erro dela, amém? E também na Nazir, você pode tomar algumas providências também, né? Por isso que existem advogados e existe a justiça, para você também fazer a tua parte. Mas você pode fazer aquilo que, eu diria, que é uma ato da tua fé, é ir para Deus. Deus é justo, juiz e advogado. Jesus é nosso advogado, a gente vai orar para que essa pessoa venha a cumprir o seu compromisso contigo, tá bom? E pagar aquilo que ela comprou, em nome de Jesus. A Merilane, Merilane, pede também pela restauração da sua saúde. Se acha, agora nesse momento, muito enferma, vamos orar por ela. A Simone, pede oração pelo seu esposo. Ele se desviou, ele era um pastor, o nome dele é João Batista e hoje ele está longe de Deus. Vamos orar que ele seja restituído primeiro na casa de Deus e depois para o ministério também. Para continuar fazendo aquilo que Deus tem dado a ele para fazer, o chamado dele. Nós vamos orar com você, Simone, pela vida do João Batista, amém? Vamos orar também pelo Klinger, Paulo, pela vida da família dele, que é o Samuel, a Misael, a Solange, o João, a Daiane. Vamos orar também pela Maria Menezes, que ela recebeu aqui um documento de terra, um título, há mais de 20 anos. Ela está esperando que isso venha a se concretizar e seja dela esse título e ela seja a proprietária. Mas Deus pode tocar, sabe? E você pode receber essa bênção, amada. Nós vamos orar, crê que Deus vai agilizar. A mão do Senhor abrirá o caminho para você, tá bom? Vamos orar com a Valdisa Mara, pela salvação e libertação de toda a sua família. A Maria Odete, pelo Enoque, porque ele tem um problema de homossexualismo. Ele é sobrinho. Vamos orar para Jesus libertar. Porque Jesus liberta, amém? Desse transtorno sexual, desse desvio. Jesus liberta, amém? E você pode orar, minha irmã. Não tem coisa impossível para Deus, não, amém? Lindaura, pelo Gilmário Nogueira, sua família, libertação, salvação. Eduarda, também, pela saúde física e espiritual de toda a sua família. Pelo Edmar, a Elisa, o Edneia. A Edneia, nós vamos orar também pelos filhos do João Cunha, pela vida espiritual. Pela sua esposa, a Sueli Mendonça, pela libertação de toda a sua família. Pela salvação dela também e pela cura desta família aqui em Manaus, no bairro da Ponta Negra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora estas causas diante das Tuas mãos. Mãos de oleiro, mãos que tocam, mãos que curam, mãos que fazem milagres. Pai, parece impossível esse jovem ser liberto aqui, Pai, do homossexualismo. Mas a Tua palavra diz, Pai, que não haverá impossíveis em todas as Tuas promessas. A Tua palavra também diz que não é por força, que não é por violência, mas é pelo Teu Espírito que age na mente e no coração e vem libertando o cativo. Liberta, Senhor, hoje este sobrinho, Senhor, que é o Enoque, Pai. Nós oramos também pela vida, Senhor, da família do Edivaldo, Senhor. Venha trabalhar, Pai, esta causa na vida do Edmar, da Elisa, da Edneia, a causa na vida da Sueli Mendonça, libertando a sua família, libertando o Senhor e trazendo salvação na família da Lindaura, Pai. Fazendo, Senhor, a boa obra na vida do Samuel, do Misael, da Solange, da Diana, do João. Senhor, venha agora neste momento restaurar o João Batista. Restaura a Ele a Tua casa, restaura a Ele aquele andar de fé que Ele tinha contigo. Senhor, restaura a Ele, Pai, a salvação. Restaura o coração dEle a Tua palavra a Ti. Tu és Deus que chega, Pai, e que convence o homem. Faz esta obra na vida do João Batista. Nós oramos agora também pela saúde da Meire Lani. Toca a ela agora com cura, Senhor. Toca agora naquela enfermidade, nesta hora, Pai. Neste momento, ajuda a Nazir na sua causa, nessa pendência deste carro que ela vendeu e não tem recebido as somas, parcelas, o compromisso, Pai. Haja a favor da Nazir nesta causa, Senhor. Seja o advogado dela, Senhor. Seja o advogado da Maria Menezes nesta causa, deste título de terra, Senhor. Oh, Senhor, eu pletei esta causa a favor da Tua filha, Pai. Nós te pedimos agora, Pai, a causa da Valdiza, Pai. A causa do João Cunha, Pai. Do Klinger Paulo, da Lindaura, da Maria Odete, Pai. Do seu sobrinho, a causa do Eduardo Frota, Pai. De cada um aqui, da Simone. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus responde. Deus age. Fique na paz, fique na graça. E até o nosso próximo programa, se Deus permitir. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.